Bom, Paula, e ainda falando aí sobre os ministros, eles, o presidente, o vice-presidente e parlamentares vão ter um aumento aí no salário, não é? Sim, isso é verdade, vão ter aumento sim. Inclusive, o decreto de aumento de salários foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Isso significa que a partir do dia 1º de janeiro passa a valer esses aumentos, os subsídios mensais dos deputados, por exemplo, vão passar de R$ 33 mil para R$ 39 mil aproximadamente e foram fixados reajustes com aumento gradativo até o ano de 2025. Então, além de começar agora em 1º de janeiro com esse aumento aí para R$ 39 mil aproximadamente, em abril do próximo ano o valor vai para R$ 41 mil, em fevereiro de 2024 esse valor aumenta para R$ 44 mil e em fevereiro de 2025 os salários passam a ser no valor de R$ 46 mil. Então, em abril do ano que vem, para você ter uma ideia, Cláudia, o salário de deputados e senadores será 15 vezes o salário, a renda média, o salário médio do brasileiro. O salário médio da população brasileira é de R$ 2.737, segundo dados do IBGE. E de acordo com o Congresso Nacional, esses aumentos vão ter um impacto de R$ 2 bilhões e meio de reais no orçamento do ano que vem e isso já estava previsto no projeto de orçamento de 2023. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada aí, Paula Lobão, pelas suas informações. A gente volta então contigo daqui a pouco. E já chamamos o Rodrigo Constantino, que participa do Jornal Jovem Pan hoje. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Dois assuntos aí que a repórter Paula Lobão colocou. Primeiro, o anúncio de novos ministros, mas por último, aí esse aumento dos salários dos ministros. Nos ministros, presidentes, vice-presidente e parlamentares. Como você vê esses aumentos sendo anunciados num momento como esse da nossa sociedade que está vivendo questões tão importantes e uma diferença salarial que a gente vê tão grande entre a nossa população e esses parlamentares. Exatamente, Cláudio. Boa noite, Cláudio. E todos os que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, Brasília, via de regra, vive numa bolha, num oásis. Não existe crise. O ministro Paulo Guedes, durante o governo Bolsonaro, tentou ali congelar os salários de políticos, de servidores públicos e usou, claro, a pandemia como argumento, um argumento legítimo e, de fato, fez essa espécie de mini-reforma administrativa ali. Agora, obviamente, está todo mundo se sentindo livre já para preitear aumento, para começar a avançar sobre o bolso do trabalhador, que é quem paga a conta e, como vimos na reportagem, ganha 15 vezes menos na média. Ou seja, quem trabalha para pagar esses salários, ganha 15 vezes menos do que esses, de forma geral, marajás. Não são todos marajás. Tem gente que realmente entrega serviços ali no setor público necessários, mas a gente sabe também que tem muita gente que ali tem cabide de emprego, está encostada e, quando produz, produz leis absurdas, prejudicam o país. É tudo isso muito triste, mas é a realidade de longa data do Brasil.